Eu estou aqui com o Orlando, que foi meu professor há uns 10 anos atrás, mais ou menos, de ioga. E eu não sei por que que eu comecei, exatamente nem sei por que que eu parei, mas eu lembro muito bem que me marcou a tua presença e assim a sabedoria que você carrega. Então eu queria dividir com as pessoas o que que você é, o que que você faz. Então o que que é ioga? É sempre difícil você definir ioga, né? Ioga é a sensação da flutuação, das modificações da mente. Mas eu gosto sempre de definir o ioga como está no sânscrito, por exemplo. Ioga é um sistema de harmonia. Isso que seria uma definição melhor. Por quê? O que compreendemos por harmonia? A nossa função na vida, creio eu, estamos aqui para alcançar um pouco desse estado harmônico. Assim como universos, planetas, tudo gira em harmonia. Então o nosso objetivo seria criarmos uma harmonia dentro e fora de nós. Mas como é que faz, Orlando? Se a pessoa senta, como é que ela faz para ela conseguir esse estado harmônico dentro de si? É, no caso da meditação, você acabou de falar, senta. É uma forma de você encontrar esse estado harmônico. Há muitas maneiras de meditar e todas elas despertam um efeito físico chamado reação ao relaxamento, que é exatamente o oposto da reação ao estresse. E com isso, então, se você treina bastante o relaxamento e a meditação, que é a mesma coisa, você em determinado momento, mesmo sem estar relaxando ou meditando, você vai sentir esse estado anti-estresse. Então isso vai beneficiar você na vida cotidiana e te levar, aos poucos, a um estado maior de harmonia e com uma visão maior de consciência em relação às coisas que te cercam. Mas, Orlando, mas espera aí. Yoga, a gente pensa, quando pensa na ideia, nessa palavra, você pensa num cara sentado, né? Ou fazendo aqueles exercícios muito doidos dos indianos. Pois é, porque a meditação é extremamente importante para você sentir-se bem, para você poder refletir melhor. As posturas são importantes para evitar o estresse, no sentido físico, muscular. Então, o alongamento e a flexibilidade é trabalhada diretamente dentro do Hatha Yoga, que é uma das partes do Yoga. É uma técnica do Yoga, onde trabalha-se com posturas, respirações e relaxamento. Na realidade, quando você faz um alongamento, nada mais é que para relaxar, para evitar o estado de estresse. Mas antes de meditar, você tem que aprender outra coisa mais importante, que é a respiração. A respiração, por exemplo, é todo um mundo. Ela está estreitamente relacionada com o nosso estado de ânimo e com o tipo de ideias que permanecem em um dado momento em nossa mente. E com a contração e a relaxação muscular que mantemos todo o tempo. Então, a respiração é extremamente importante também por quê? Por que você inspirar e expirar é importante? Por que a meditação é importante? Porque quando você medita, você silencia o corpo e a mente. Quando você relaxa, você silencia o corpo e a mente. A respiração fica suave, fica lenta. Quando você expira prolongadamente... Vamos que eu faço. Sempre que você perceber um pequeno estresse, uma pequena preocupação, média ou grande, expire prolongadamente. Você nota que as pessoas, de um modo geral, inconscientemente, que falam quando você está com algum problema. Respira, respira, respira. Mas elas não sabem como respirar. A tendência é você querer levar ar para dentro. Porque você tem medo da morte. Entendi. Pondo o ar para fora, você cria um vácuo, isto é, para que o oxigênio entre. Então, oxigênio e gás carbono é importante. Mas a expiração é mais importante porque estamos sempre em um período pequeno, médio ou grande de estresse. E o estresse é o bloqueio. Eu te perguntaria, qual o animal que, quando está sob um estado de tensão, numa briga, numa batalha, disputando seu espaço, prende a respiração? Não tem. O que ele faz? Ele rosna. Ele solta. Ele está soltando o ar permanentemente. O gato, ele mia. Quando ele se... Que ele se prepara para um combate. O cachorro se prepara para um combate. O animal, a cobra, levanta e... Pode ver que todos os animais expiram. Nenhum animal prende a respiração. Nós somos os únicos seres que prendemos a respiração. Com esse prender a respiração, vamos perdendo o quê? Energia. E vamos perdendo a harmonia, que eu iniciei falando sobre o que é ioga.